Uma proposta de oferecer formação continuada aos professores do ensino médio. É o Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio, que já começou a funcionar em vários estados. Alessandra é professora de matemática com 24 anos de sala de aula. Ela está participando das aulas de formação. É o segundo encontro de um processo que vai durar até dezembro. Para ela, essa é uma oportunidade para renovar os conhecimentos. E a iniciativa deve motivar o professor do ensino médio brasileiro. A gente tem que incentivar o aluno, né? E é nesse ponto que a gente pensa nesse curso. É ter condição de estar incentivando e motivando o aluno para o ensino médio. Jânio dá aulas de educação física há 10 anos. Ele explica que o Pacto está atualizando a formação do professor para a nova realidade do ensino médio. A partir do momento que eu identifico o ensino médio, que novo aluno é esse, esse aluno que hoje está antenado nas novas tecnologias, então a minha prática também terá que ser ligada às novas tecnologias. O Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio depende da adesão das secretarias estaduais, de universidades públicas e dos professores do ensino médio. Segundo o Censo Escolar, o Brasil tem cerca de 500 mil professores atuando em 20 mil escolas públicas do país. A ideia é que continuamente ele faça durante a oratividade, que é aquele período que ele tem para estudo na escola, que ele possa aprofundar temas do ensino médio, e isso de uma forma constante, começa agora, mas a ideia é sempre ter continuidade a esse processo, com o apoio das nossas universidades. Então esse pacto vem justamente trazer essa discussão da formação inicial, da formação continuada em prol de um ensino médio melhor. Música Música